Gente, a entrada do sítio está ficando do jeito que a gente planejou. Florida, né? Nem todas sobreviveram, mas a maioria delas estão florida. E foi isso mesmo que eu queria, por isso que eu plantei, né, minha gente? E a chuva veio, né? Olha, essa daqui vai florir, essa daqui é vermelha. Essa daqui, ó, eu trouxe de caruaru uma cimentinha que eu achei assim na feira, na praça. Está desse jeito. Olha o pé de caracuado, botou para crescer, menina, onde ele já vai? Lá em cima, menina, mas está bonito, viu? Onde ele está assim, é porque a batata embaixo vai ser, vai ser bonita. E olha quem já chegou por ali, o meu negão, o negão da vida dela. Sim, parece que estava esperando já, sim, sim, sim. Todo molado de açude, todo molado de açude. Mas é o meninão dela. Todo molado de açude. Gente, alegria, viu? É uma alegria que não cabe no peito dele, que ele fica para lá e para cá. Todo se sacudindo, molhado. É o que, Ado? Está passarinho do ninho da banana maçã, está no ninho. Bonitinha, viu? Olha, amiga, a gente ia tirar esse caixa de banana, viu, amiga? Só por causa de tu a gente deixou aí, olha ela olhando. Vem, amiga. Olha essa, que linda. Cadê o negão da vida dela? Cadê o negão dela? O velhinho dela, cadê o velhinho? Conchou, conchou. Calma, velhinho. Mamãe está chegando, calma. Calma, meu velhinho. Conchou, meu filho. Conchou. Eita, conchou as conelhinhas. Conchou, velhinho dela. Conchou, conchou. Eita, meu pai. Está todo conchadinho, velhinho. Bora, meu velho, bora. Bora deixando que é mais melhor, meu velho. Todo torto. Bolinha e furou fofinho, só que saber do lado. Olha lá, no pé dele. Quer saber de mim hoje não, viu? Ele está com bolsa. Eita, até o filho de pichotinha. O filho, cadê a menininha da mamãe? Que está escondido ali atrás dos pãos, esperando mamãe. Sim, as menininhas fofinhas da mamãe. Olha o zuzu dela. Sim, está esperando mamãe, é? Cadê a cara arrasada? Está hoje não, é? A cara arrasada? É umas puxando mão de oquinha. Esse barulhinho que ela faz, ó. Pichando mão de oquinha. Olha para que ela vem. Está aí de braço, dando massagem. Eita, que festa. E cadê a folô fofinha e a babolinha? Cadê a folô fofinha da vida dela? O menininho da vida dela. Cadê? Cadê? Cadê os folô fofinha da vida dela? Cadê? Cadê a babolotinha? A babolotinha ganhou uma escoleira, foi? Eita, olha. Olha isso. Mas não tem mesmo. Neguinha não está aqui hoje não. Neguinha é a filhotinha. Mas não tem mesmo. 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 Teco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Que novadeira. Vai deixar aqui, é. Não ia botar em outro lugar, não. Quando a mãezinha vai vir, ela vai pegar até o lado. Não tem ninho, já. Meu pai. Gente do céu, o Ado vai arrumar um lugar pra botar eles. Olha esse tamanho desse ninho, pelo amor de Deus. E eles não estão nem aí, viu? Meu Deus, que mãe. Todo canto que a gente vai tem um ninho. Eu acho que eu também não tenho noção dessa sabana na remadurecer. Eu também não vi. Só vi o cacho de banana remadurecer, mas não vi sabana na pinha ninho. Por isso que é bom arriar devagarzinho. O Ado, bota ali, naquele encontro, em cima. Faz um lugarzinho ali e bota. No lugar que eles não se molhem, porque a mãe tá por aí, né? Gente, o Ado vai procurar um lugar aqui pra botar eles. E depois eu venho olhar se a mãe achou eles. E com certeza ela vai achar, porque a mãe é fúdia. Pra vocês verem como é aqui. Aqui é rica a natureza, é coisa fofa. Oi, pessoal. Eu sou daqui do reconto. Minha mãe chega já pra esquentar nós. Oxe, nós não estamos preocupados, não. De jeito nenhum. Aí não é meu lá em cima, não. Não, lá em cima. Entre um e outro, lá. Mas ela não vai estranhar, não. Ela tem muita formiga. Meu Deus, essa é formiga aí, hein? Não é, Ado? Essa é formiga. Essa é formiga. A gente tá barraque. Sim. Bota um rapá aí em cima pra não molhar ele. Então, como ele não enxerga. Agora eu vou botar um produto aqui pra formiga se afastar. Meu Deus, minha gente. É assim, viu? Já jamais vai chegar por aí a perneada. Ela só vai achar como se afastar e afastar. Ela vai achar como se afastar e afastar. Deixa o cara que a gente começa a afastar, ela acha. Hoje mesmo eu vim olhar se ela tá por aqui. Olha. Fica aí, encheu lá, viu? Eu vou ter que escorar aqui. Vai fazer um suporte ali pra deixar bem sustentado, né? Pra ele não cair. Fazer uma escora. Segurar o ninho. Ainda bem que eles já estão ganhando. Daqui uns três dias ele voa, né, Ado? Né? É, porque eles já estão tudo com peninha já. É porque eles só voam quando chegar a hora. Eles estão bem empenados pra voar mesmo. Ó, botou um torno ali pra segurar o ninho. Pra o ninho não escorregar. Pra sair quando a mãe chegar, né? Eita, menina. Esse recanto é uma benção, viu? E eles estão caladinhos. O que eu ia saber que ia ter ninho nessa banana? Uma parte de banana bonita, ó. Pronto, então segura agora. Agora vamos só aguardar a mãe. Depois a gente vem olhar se a mãe chegou. E aí a gente tem um cacho de banana só se a suceira quando eu entro a banana aqui tão perto. E aí a gente tem um cacho de banana aqui tão longe. E aí? Boa tarde, boa noite Bora para mais um dia no Recanto Aquelas ali já chegaram para se alegrar Estão chegando mais Eu vim espiar o que está acontecendo aqui, papai Eu vim espiar, ganhou as colheiras Olha, papai comprou as colheiras para ela Não sei para quê Não sei para quê E ela gostou? Gostou, não Ai, ficou bonita Eu sou bonita por natureza Eu sou uma nega bonita Eu sou uma boborinha Gente, você lembra do Ai tu comprou só de bolinha, não comprou de furofofão Você lembra do pé de Imbiriba que a gente plantou e disse para vocês Porque foi com o Aldo Tinha muita vontade de ter um pé de Imbiriba Olha ele aqui como está bonito Ele trouxe a mudinha, não foi a da mata? É Imbira Vermelha É Imbira Vermelha, o nome É muito bom para a dor, a semente dela Está linda, viu sim O Aldo está dizendo aqui que ela é um remédio Tem um pé de Imbalba bem aqui Pertinho dela Mas é a semente, né, que faz chá Todo mundo vem atrás Saber o que está acontecendo Gente, deu aquele sereninho de chuva As bebelotas chegam tudinho Só o Chico que fica lá em cima Porque ele vem No fogo das bebelotas Ele não fica sozinho Nem em casa, nem em um pasto Aí ele viu a voz de o Aldo Ficou olhando de lá Aí suado o chão Ele desce em todas, viu? E as bebelotas chegam tudinho Aí agora o Aldo vai tirar o leite Porque a gente alimenta logo as turmas aqui Bobolinha mais furou fofinho Os cachorros E elas ficam ali Voltam para o pasto Tudo de Carma mamã vazia Até a Chica está com a mamã cheia Né, Chica? Eita Não pode ver chuva não Vem todo mundo para casa Bebeloto está calmo Porque com certeza já estão buchuda Calma, Chica Deixa vocês que ele ia descer em toda Quando vê o Aldo chamando É desse jeito aqui Olha, olha, olha Olha Todo molhado de chuva Mas ele não liga para chuva Está lá com menos E acabou com a chuva Olha, todo molhado Olha para aqui Olha essa arranha Está molhadinho mesmo, viu Chico, velho É porque a ração essa semana veio diferente Toda semana a gente compra a ração de engorda Agora veio aquela granulada Aí ele sente diferente Gente, essa ração aqui a gente compra 120 Às vezes é 115 Essa semana parece que foi 115 É, ele gosta da outra que é fininha Eita, Chiquinho, velho Olha, o foguete Está bem apertado É porque ele está crescendo Ele está afogadinho, viu minha gente Está afogadinho O foguete acabou de só tirar É Porque teve gente que percebeu Que estava apertado, não foi, Aldo? Ouça, ouça, ouça E vai atrás dos pais dele, é Eita, eita, eita Vai atrás dos pais E agora? Não gostou? Não gostou, e agora? Só tem dessa agora Eita, agora vai atrás deles Eita, eita, eita Agora um deles se soca, ele soca atrás Eu não quero minha ração Mas nessa não Eita, eita, eita Eita, eita Eita, menino Aperreio de Chico, velho Eita, eita, eita Nem tem assim, ele quer Ei, está de buchu Chega, está com a boca verde E comer Ele quer brincar só Não quer não Não pode fazer nada para você Está de buchu Está, olha o buchu Ele quer só trepar, nem tu Brincar Gostou não, viu? E tu, nego, velho Todo chambuleado de açude Todo molhado Está vendo, Ado? Chico só quer tu O Ado acabou de tirar o leite de Bela Tirou o leite da filha de Chico Agora vai tirar o leite de Chico Todas elas estão Chico, né? Tem que trazer elas para cá Não é nem porque elas não deixam É porque o Chico não deixa Nada desse lado O Ado faz Porque se ele for tirar o leite ali O Chico fica goniando ele Empurrando ele Se enroscando nele Aí ele tem que trazer as cabas para cá Dessa vez quem vai tirar é Chica Porque essa turminha aqui É tudo esperando leitinho fresquinho Né, cara rajada? Né, nininha? Já tirou esse tanto aqui de Bela Bela deu esse tanto Ela sozinha dá isso aqui, ó Já tirou isso aqui da outra Daquela branca filha de Chico E agora vai tirar de Chico Todas elas ganham o mínimo Para tirar o leite E Chico é a melhor O Adi que delas três Chico é a melhor Tirar o leite, né Ado? Porque Chico é mais massinha Porque quando Bela vê Chico Vê um bebezinho Aí ela foi assim Bem massinha com a gente Aí ela não dá trabalho para nada A Chico Porque o problema do peito de Bela Sempre tem alguém que pergunta O problema do peito de Bela Foi porque a gente passou três dias Sem tirar o leite Nenhum lado Porque ela feriu A gente ficou Com pena de fazer dor Nela E os bota também De mamar O peito ferido Aí encheu tanto Que ficou daquele jeito Aí derratou um lado Aí ficou Meio que aleijado Eu digo aleijado Porque tem um menor e um maior Mas assim Nada impede dela dar cria Nem de dar de mamar Nem de dar leite O problema é que o peito Ficou maior do que o outro Porque a gente passou O peito acaba para tirar leite Todo dia A gente passou uns três dias Sem tirar Porque estava ferido A gente ficou tratando da ferida Aí ficou daquele jeito É por isso que ela tem Aquele problema lá do peito Que sempre as pessoas perguntam A de Chica não Nem a de Chica Nem a filha de Chica É tudo Esse peito Normal, né? Peito bom Né, Chica véia? Chica véia de brinco Chica é a mais diferente Né, porque ela não tem Nenhuma pintinha a banca É toda presa Que nem o que são Ó, a vida boa é essa daqui, ó Tudo esperando E você, fofão Quer o leitinho também? Hein? É o leitinho de bode Se eu é brilhante de bode É bode não É cava Piquinho O leitinho também quer, né, véi? Eita, o leitinho Perreado Só o Duque não liga muito não O Duque só gosta da receição dele Aquela foto Eita O Duque não liga não Mas vai dar um pouquinho Só pra ele se sentir Que ganhou Já tá terminando já Vim? Leitinho, né, Cuquinho? Mas ele não tá nem aí Pra leitinho não Vem, só gosta da bacia dele Daquela bacia forte Né, Cuquinho? Né, Cuquinho? Ó, pra vocês verem Eu tô aqui na beira do fogão E tem uma bem aqui cantando Agora tá no ninho também Viu, sim? Deixa eu ver se vocês vêm Ela nunca deixa esse ninho Toda vez que quer tirar o filhote Ela vem Bem aqui, ó Ó E agora eu vou fazer o fogo Porque a gente vai cuidar no almoço Pra nós vamos fazer hoje Um almoço caipira Já tô aqui com a lenha O tempo hoje tá chovendo Mas não chove Vamos fazer o fogo aqui mesmo Se por acaso chover mesmo De verdade Aí eu me mudo lá pra dentro Olá, meu povo Estamos aqui pra mais um vídeo Minha gente, no vídeo E como vocês podem ver Gente, já tá todo mundo organizado Graças a Deus Agora a gente vai cuidar No nós E aqui no serviço Que tem pra fazer Hoje a gente tá esperando Uma madeira Que o Ado comprou Pra gente É Dar início aqui A casinha Que a gente vai fazer de ração Essa daqui Que o Ado tava pensando em reformar Ele resolveu Não reformar Fazer outra Porque ele Viu um comentário aqui Uma pessoa que deu a opinião Que ficaria bom aqui Perto do banheiro Aí ele vai fazer Ah, quer fazer outra nova Aqui desse lado Aí a gente viu Que dá mais certo E a gente vai Completamente desmanchar Essa que tá feita No caso ele comprou madeira A madeira de cima E comprou também Teia nova Que é pra Trocar alguma cheia Que tem véia aqui Acabei de fazer o fogo A gente vai fazer hoje Um almoço caipira Vou botar um feijãozinho No fogo E vou Preparar uma galinha caipira Daqui do recanto mesmo Pra gente almoçar hoje E eu espero que vocês gostem De ouvir Seja muito bem-vindo A mais um vídeo Quem não é inscrito Se inscreve Porque no dia Tira gato feliz Mas o Ado Minha gente Há dias que ele tá Atrás de ir pro mato Buscar os esteios Aí no caso Não vai trazer todos Mas ele vai hoje Dar uma saídinha Pra buscar os esteios Enquanto isso Eu tô aqui esperando Um rapaz Que ele Ele arrumou um carro Um rapaz que tem carro Pra pagar o frete Pra trazer esse Essa madeira E essa teia Pra aqui hoje Aí a gente vai aguardar Se chegar bem Se não chegar A gente vai aguardar Outro dia Porque não é na hora Que a gente quer A gente paga E também tem que esperar Pela hora Que o rapaz Possa vir trazer Porque também A gente não pode dizer Vai estar o dia Vai estar a hora Porque a gente Ele só vem Quando ele tem tempo Né minha gente Aí a gente tá esperando Aqui aguardando E vou gravar O resto do dia Aqui pra vocês Espero que vocês gostem Do vídeo E o Ado vai Fazer o trabalho De pegar A galinha Fazer o trabalho De abato Porque esse trabalho É com ele Enquanto isso Eu tô com água No fogo Certo pra pelar E vou ficar aqui Cuidando do almoço E ele vai buscar os pau Quando ele chegar A gente continua Aqui gravando E a gente mostra Nosso trabalho de hoje Tá certo minha gente Seja muito bem vindo E bora pro vídeo Que tem trabalho Vici Aqui no recanto Não falta trabalho não É desse jeito Gente Aí ele vai usar Esse espaço aqui Esse espaço aqui No caso vai ter que arrancar Essa banana aqui Vamos preparar um espaço Aqui pra fazer O cantinho A casinha da ração E no chão Ele vai fazer Um estaleiro Porque aqui Passa a encanação Da fossa Que é lá naquela Torceira de banana Que a fossa É uma fossa Ecológica Que quem acompanha O canal Viu que a gente Fez logo no comecinho E aquela banana ali É que dá Que sustenta A funcionalidade Da fossa Que se chama A fossa da bananeira E nesse espaço Daqui Mais ou menos Pra cá A gente vai aproveitar E vamos fazer A casinha da ração Aí depois que tiver feito A gente vai desmanchar Essa aqui completamente Depois que tiver feito A gente vai trazer Todas Essas coisas Que a gente tem Que parece lixo Mas não é Certo Que é as coisas do Aldo E também Todos os baldes Da ração Que estão aqui Que é todos os baldes Da ração Que a gente tem Que a gente compra É milho Ração de engorda Farelo e sal Certo minha gente Vamos levar tudo Pra lá E vai fazer outro piso lá Que essa daqui Não presta mais jeito nenhum Tô vendo a hora De ela cair de ver Mas a gente vai Vamos mudar tudo Só quando lá Tiver ponto E aqui a gente vai Tirar completamente Essa casinha feia Daqui né E é isso Todo mundo alimentadinho Só na brincadeira Só na paz Essas duas aqui Só levam tempo Em brincar Então meu povoado Tá se preparando Aqui pra ir embora Pra mata Pro mato né Buscar os pau Buscar bambu É uma coisa Bambu é outra Pra fazer Pra fazer Porque ele bota Regente aí O bambu Fica forte Tem que ser bambu Muito maduro né Pra tirar madeira Aqui Madeira Já não tem madeira Só tá tirando Tem pouco Não tem mais madeira É ele mesmo Não pode né Não pode né Ainda se o dono Deixasse É Não pode Se não deixa Aí só bambu Que pode Porque bambu é Florescente Floresce né Não tem que ter Que chama não Mas bambu é permitido Aqui no bambu Não deixa também Mas que Embama Não Embama não É Embama mesmo Os donos também Porque o jandis Matou também Aqui né Esses dias Mas quando ele Quero resolver Fazer solto Eu vou dar uma olhada Naquela moto Ele vai simbora Não sabe que hora Chega E o feijão Já tá no fogo A água De pelar o frango Eu vou olhar Para tirar algo E eu vou ficar Por aqui Pra cuidar Né Minha gente Então essa daqui Abriu uma Uma rosinha Hoje Essa daqui Ela tem Três botãozinhos E essa daqui Tá tudo se preparando Para flore Então meu povo Meu frango já tá pelado Já pelei Já passei Naquele processo Pra tirar os pelinhos Agora vou tratar Já separei Até as verdurinhas Aqui Para a gente Temperar esse frango Ó O que eu colhi Dali Que é bonito Para botar no feijão Gente E agora eu vou ver Se eu colhi Uma cenoura Que eu acho Que tem cenoura boa Para a gente Também colocar Nesse frango Bora lá Eu não sei não Mas eu acho Que tem alguma cenoura Boa aqui Para colher Vamos ver agora Para botar no frango Pequenininha Mas é cenoura Né minha gente Pequenininha Mas é cenoura Bem pequenininha Tá mesmo Acho que ela não ia crescer Mais não Porque tá grossa Vou ver Outra ali Mai Deixar essas Crescerem Mai Essas daqui Estão mai Ó Vamos ver Ela achou bem pequena Vamos ver se só tá bonita mesmo De folha Pequenininha Vou ver essa pequenininha mesmo Que eu já colhi Colhi essa daqui Ixi Essa daqui tá fina Mas tá Tá fundo Eu não sei não Eu acho que elas iam crescer mais Visse Ó Tamanho E ó O tamanho do pé O tamanho desse pé de cenoura Muito grande Uma batata muito pequena Olha o tamanho Muito grande Visse Ó Pra vocês terem uma ideia Do tamanho que é Uma batata Olha isso Mas pelo menos Dá um gostinho Né E é isso Essas verdurinhas estão aqui Tudo prontinho Franguinho pronto Agora eu vou tratar Vou trazer pra escaldar Enquanto isso O feijão vai ficar pronto Porque eu já vou temperar o feijão também Cozinhar um arrozinho E é só Aquele almocinho Aquele almocinho bem caipinha Do jeito que a gente gosta Então meu povo Já tratei Visse Já deixei água aqui Ó Pra escaldar Porque agora eu vou escaldar Esse frango Já como só tá aí O água Eu deixei o peito inteiro Porque a gente prepara Pra outra hora Aí escaldou ele Bem escaldadinho Depois eu vou temperar Com aquelas Verdurinhas que estão ali Fui ali pra fazer vídeo Lá pro Instagram E pro Kawai Aí preparei a cesta Ali vai ficar bonitinha Vídeo, foto Aí eu vou esperar escaldar Agora botar a linha Nesse fogo E já vou trazer Botar o arroz também Já vou tirar o feijão Porque o feijão já tá Já tá bom Não tem que temperar Porque é rapidinho Aqui Visse Aí essa parte aqui Eu vou preparar ele Pra temperar Pra gente comer Outra hora Fritado Gente Enquanto meu frango Vai escaldar Eu vou Ó Colocar Tirei uma xícara De caroço de jaca Vou cozinhar Pra fazer o bolo Fazer um bolo pequenininho Só pra experimentar Gente Eu vi a receita Fazendo o bolo Com caroço de jaca cru Mas também Faz com ele cozinhado Eu preferi fazer Com ele cozinhado Porque É melhor Pra preparar a massa Porque esse Esse caroço de jaca A gente vai triturar ele Pra virar uma massa E eu vou fazer Pra experimentar Porque não funciona Porque a gente tem a jaca Tem o coco Tem tudo aqui a favor, né Aí eu vou experimentar Eu vou deixar aqui Cozinhando Só uma xícara Eu tirei Porque eu só fazia Um bolo pequenininho E vou deixar Esses caroços Cozinhando Pra gente fazer Essa receitinha Hoje Pra ver se dá certo Pra ver se é bom Porque eu nunca comi Então fiquei curiosa, né Pra saber Se o bolo de caroço de jaca É bom Vamos ver Uma refogada bem boa Tem gente que refogar As verduras Vou já refogar assim Tudo Quando tá bem refogado Isso aqui já tá Um cheiro bom Tá bem refogadinho Pegar o sabor E o gosto E a cor também Que a cor vai pegando, né Aí a gente vem com água E isso aqui Não tá seguido Porque é um frango novo Aí eu vou cozinhar Aqui natural Enquanto isso O caroço de jaca Tá aqui cozinhando E o feijão Só com ele Hoje com chá Tá no ponto De temperar Já Depois de refogada Parece até que tá pronta Mas não tá Ela vai cozinhar agora Aí depois que ela tiver Cozinhada Essas batatinhas Essas cenouras Tiver cozinhadas O frango também tá Porque o frango é novo Aí eu vou deixar Aqui cozinhando Enquanto eu já vou Preparar a verdura Do feijão Já vou também Tirar essas pedras Desses caroços Pra preparar Minha receita de bolo E agora eu vou olhar Se meus caroços de jaca Tão cozinhados Gente, quem aí já comeu Caroço de jaca cozinhado Eu já Mas já faz tempo Se ele fica macio Aí eu vou tirar Essa pele dele Depois dele cozinhado Ó O garfo tá entrando Mas ele cozinha mais Ele tem que ficar bem molinho Deixar cozinhar mais Um pouco aqui Meu feijão já tá temperado Esperando só esse caroço Cozinhar Pra botar o feijão na frente Porque o frango Tá desse jeito aqui Tem duas meninas ali Curiando Ó pra isso Ó pra isso Não sei não, viu Vocês tão curiando o que aí Em cima do meu lerão de cebola Hã? Mas tu cria vergonha, nininha Tá curiando o que aí, nininha? Hã, cara rajada Então, minha gente O caroço de jaca Fica igual a feijão Quando cozinha Aí agora eu vou tirar Essa água dele E vou tirar a pele Gente, é muito fácil Tirar a pele do caroço Depois de cozinhada Hum, isso aí É só enfregar assim Deixa eu ver uma aqui Ó Isso aqui já saiu a pele E assim eu vou fazer assim em todos E vou tirar toda a pele Ele tem duas pelezinhas, tá vendo? Vou deixar ele branquinho Porque é a massa do caroço Que eu vou precisar E olha quem chegou Chuva, meu povo Chuva E cara rajada Só olha na chuva De longe Hum Esse jeito Eu tava se chambuindo na chuva Foi Eita Eita Vamos lá. 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 O pai dele espiando pro lado de cá. Ó, todo molhado. Mas não vai pra casa dele. De repente ele vê uma voz lá em cima, que é o lado que tá chegando. Ó a cara dele. Eita, Chico, babão. É teu pai, é Chico, tá chegando. Ah, pra isso. Parece uma criança. Enquanto isso, as babelotas não gostam de jeito nenhum de chuva. Eita, ó, tá chegando uma lama, numa chuva. Não deu certo não, viu? Deu certo não, mas ele tá vindo com, olha, quatro bambus. Eita, Chico, hein? Ó a cara de Chico. Poxa, gente, o que é aquilo, Chico? Ó o Robinho levantando. O que é aquilo, Chico? Poxa, gente. Tá conhecendo o Chico? Todo molhado. Eita, liso, viu? Eita, eita. Cuidado. Segura. Segura. Eita, eita. Eita, eita. O bambu é liso, o caminho é liso. Chico já tá ficando assustado. Não tá conhecendo ele não, Chico? Chico tava pro lado de cá, dando pro lado de cá, aí viu tua voz. Olha, assustado. Os bambus. Ele tá pensando que é o quê, hein? Eita, 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 eita. Eita, menino. E o carro nem vem hoje mais, né? Porque hoje, dia de hoje, o carro não entra não, depois dessa chuva. Eita. Eita. Tá na coxinha de Chico, pra Chico trazer. Vê de ir pra casa, né? De uma chuva dessa. Quer não, quer ficar aqui. Eita, cagando mesmo num vídeo. Cagando mesmo num vídeo, cagão. Eita, bichão branco. Todo molhado, né? Que não vai sempre parar. Parece que gosta da chuva. De vez em quando é bom, né? Não, Chico? Não, Chico? Vai ficar um boião assim, é? Carente. Hein, Chico? E Duque? Chegou agora todo molhado. Duque? É o trabalho de formiguinha. Tem que fazer de pouquinho. Eita, pra isso que fecha. Todo molhado os outros. Olha. Senhor, viu? Minha gente, antes da gente almoçar, eu vou preparar o bolo de caroço de jaca, ó. Aquela pele, não é fácil não de tirar. A primeira pele a gente tira bom. Aí a outra a gente tem que enrapar com a... Com a faca. Aí eu tenho um... Uma xícara de caroço de jaca, uma xícara de coco, uma xícara de açúcar, três ovos caipira, um pouco de margarina, menos de meia, que eu também vou botar um pouquinho de óleo, que a margarina tá pouca. E uma xícara de trigo. Aí eu vou bater tudo e vou fazer esse bolo, pra ver se é bom. Bora? Primeiro eu vou bater a margarina, o óleo. Vou ter um pouquinho de óleo só, o ovo e o açúcar. Pra ver uns outros ingredientes. Gente, o ovo e o margarina e o açúcar batido. Agora a gente vai preparar, bater essa massa. Quem tiver litificador, eu passo no litificador. O meu litificador aqui, o que eu tenho aqui, eu acho que ele tá descarregado. Tá ligando? Deixa eu passar aqui, pra ver se passa. Gente, como eu disse, o meu litificador aqui tá descarregado. Tem que carregar na bateria. E agora eu vou fazer essa massa com garfo, assim, ó. Aí o litificador é bem mais fácil. Mas aí, com a mão também tudo dá certo. É porque também o caroço é macento. O caroço de já que é macento. Então, meu povo, eu amassei tudo na mão. Ficou aquela massa bem firme. Agora eu vou vir também com o coco. E já vou vir com o trigo e o fermento. Pra gente, se ficar muito duro, a gente bota um pouquinho de água, né? Que nunca acerei o leite, mas eu já tô botando o coco. Na vaga do leite. Agora eu vou bater um pouco aqui, pra unir essa massa da jaca do caroço com o coco. Eu vou vir com o trigo. Desse jeito aqui. Agora eu vou vir com o trigo. Aí o trigo eu vou peneirar. Porque eu gosto de botar o trigo peneirado. Pronto. Trigo peneirado. Agora eu vou só unir aqui. Já vou vir com o fermento. A voma já tá untada. E já vou levar pra panela, né? Que eu vou assar na panela. Então, meu pão tá desse jeito aqui. Agora eu vou colocar uma colher de fermento, né? Uma tampinha que equivale a uma colher. A voma já tá untada. A panela já tá no fogo. Agora eu vou mexer. Já vou levar pra o fogo. Bolo no fogo. A comida já tá atrás. Coloquei o almoço aqui pra esfriar o feijão. Foi o último que ficou pronto. Já tá quente. O arroz é daquele escaldadinho. E o franguinho... Vou buscar uma colher pra dar uma mexidinha. Porque o franguinho já tá frio. Foi o primeiro que ficou pronto. E ficou desse jeito. Mudei pra aqui pra panela. Porque a outra panela foi... Onde eu botei o bolo. Que é a panela que eu assar o bolo. Ficou desse jeito. Bora? Enquanto o bolo tá lá. A gente vai almoçar agora, né? Já botei meu prato, ó. A gente bota uma porção assim. Porque a gente gosta de botar pimenta. E o almo já tá aqui também. Com um dele. Vai montar gente. Bora, meu pô. Comer manhã. Almocinho de hoje. Almocinho caipira. Terminando de almoçar. Agora a gente vai... Ó, tem a comida do cachorro que tá esfriando. E agora eu vou olhar o bolo pra ver se tá bom. Bora lá, minha gente. Ver se esse bolo já assou. Ó. Tá bem douradinho. Já assou, ó. Será que é bom? Vamos ver, né? Bolo de caroço de jaca. Ih, tá um cheiro bom. Viu, sim? Pensa num cheiro bom. Eu já vou desenformar aqui pra vocês verem, né? Abriu uma balançadinha ali. Tá quente. Ó, a fumaça subindo. Quente, quente. A fumaça subindo. Mas tá tão fofo. Deixa eu ver. Tá assim. Gente, ó esse bolo, minha gente. Nossa. Andei até ali pra vocês verem direitinho. Ó esse bolo, minha gente. Perfeito. Vi esse bolo de caroço de jaca. Tá botando a comida aqui pras galera. Eita, do que chega daquele lembidão. O daqui é das meninas, das gatas. Psh, psh, psh. Vem. Psh. Ô, gente. Elas tão comendo mais bobolinha. Eita, mocinho pra todo mundo. Bota ela de olho ali, abre no banco. Eita. Ferreira. Porque o chão chocou muito rápido. Ela fica sem nada. E assim a gente termina a tarde hoje, viu? E a gente começou aquele dia de sol, né? Tá terminando assim, ó. Tudo molhadinho. Tudo florido. Eita, menina, que lindona. Tô chonada nessa lindona aqui, ó. Menina, que coisa linda. E essas daqui, menina, que toda vez que chove elas... Dão o ar da graça. Essas lindonas aqui, ó. Bem colorida. Cheirosa. Gente do céu, a gente achou que ia fazer alguma coisa da casinha hoje, né? Porque a gente tá esperando a madeira e comprou essa madeira desde sábado. Desde ontem, né? Que hoje é domingo. Esse vídeo vai amanhã pra o canal. Eu acho que não foi ontem, não. Ó, tu comprou quando a madeira? Tu comprou quando a madeira? Foi seixa, não foi? Teia. Aí, ele comprou antes, parece que foi quinta. Aí, só que só vem dia de sábado, que ele tá aqui. Ele extrai pra aqui, pra um lugar perto. Ó, rabu tá... É, banana pras galinhas. Fechando tudo. Aí, teve gente que disse assim, solta as galinhas de bolinha, porque elas espantam as cobras. Gente, se a gente soltar elas, a gente fica sem elas. Porque todas que a gente tinha, só sobrou as, porque a gente botou no galinheiro. Bem que ia deixar as bichinhas soltas. Mas se deixar o bicho, come. Comeram todas. Aí, não tem como não deixar elas soltas, não. Só se for pra ficar sem elas, porque ela anda demais. Não é como as galinhas. Elas andam demais. Aí, a gente vai ficar esperando aqui mais. Agora, só quando estirar, né? Porque o carro não vem assim, chovando. Gente do céu, e o bolo tá lá esfriando, viu? Se a gente experimenta lá o bolo que tá esfriando, eu vou... O Ado vai tirar o mamão aqui, que eu vou fazer um remédio. Que eu descobri... Quer dizer, eu ouvi um vídeo, né? Na internet. Que mamão verde. A gente deixou ele na brasa pro outro dia, com rapadura dentro. Descreve pra verme. Diz que é o melhor remédio pra verme. Mas eu vou ver. Eu vou fazer pra gente tomar e pra dar os cachorros. Pega esse grandão, Ado. O mais grandão que tem. Tem que ser verde. É esse de cima, Ado. Tá verde, não tá? Esse de cima. Esse daí. Sobe mais dois no terceiro. O quanto mais grande o melhor que é pra encher ele de rapadura. Aí deixa, diz que deixa no fogo, na brasa que ela tem o braseiro ali. Sim. Muito bem. Aí vocês só vão ver o resultado em outro vídeo. Que em outro vídeo é que eu vou ver como é que ficou. Vem cá, Ado. Gente, aí não tem o mamão. Tem que cortar ele como uma cambuquinha. Aí dentro da cambuquinha encher ele de rapadura. Aí no outro dia ela amanhece derretida. Tem que deixar ele na brasa, ele vai ficar bem cozinhadinho. Diz que é o melhor remédio pra verme. Alguém já viu aí? Me diga aí, minha gente. Se vocês já viram essa história. Pronto. Aí aqui dentro a gente vai encher de rapadura. Deixa eu pegar ali a... Gente, cadê a sementinha? Tem uma sementinha. Tem que ser novinho mesmo assim. Diz que quanto mais novo, melhor. Gente, a gente vai encher esse coisa aqui lá. Tudo em de rapadura. E vamos deixar no braseiro. Aí amanhã quando a gente chegar, vamos ver como é que tá. Aí diz que... Aí dá. É que fica que nem um melzinho. Aí dá. Toma. E dá... Eu acho que eu vou dar os cachorros também, né? Pra ver se é bom. Isso aí só dá pra ele. E é? Só dá pra ele. Muito bom. Isso que é muito bom. Pode tomar com a semente o melzinho, viu? E semente aí? É porque ele tá novo. Mas tem que ser assim mesmo. Pronto. Tá molinha, né, Ado? Pronto. 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 Não, deixa só um pedacinho pra tu. Agora enche aqui esse mamão. E a gente vai levar lá pra aquele braseiro que tá lá. Deixar ele lá. Vai ser cozinhadinho. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Pode botar dentro. Pronto. Isso é rapadura, viu? Minha gente, tá molinha, mas rapadura. Mas ela é mais mole. Agora tampa. Tampa ele. Direitinho, o jeito que tava. E agora a gente vai levar pra brasa, bora? Não, é bom que tu tá no palito, né, pra escorar, né? Não, deixa assim mesmo, do jeito que tava. Gente, isso é dos antigos, né? Essas coisas assim. Aí tem que botar aqui na brasa. Pra amanhã ele ser bem cozinhadinho. Deixa eu ver se tem brasa mesmo. Ó, minha gente. Tem um braseiro aqui, ó. A brasa do... Ó, tá cheio de brasa aqui, ó. Dá pra vocês verem. Aí a gente vai botar aqui nesse braseiro. Deixar uns pauzinhos aqui, pra não apagar logo. Vai lá, bota ali. Pronto, minha gente. A gente vai deixar assim. Deixar assim no braseiro. Botar a chapa aí amanhã. Vamos ver como é que vai amanhecer, né? Diz que é o melhor remédio pra vermelho. Vocês já viram isso? Eu vi um vídeo, viu? Viu, sim? Dizendo. Diga, pô, vou fazer aqui lá. Eu tenho uma mão aqui, um rapadura. Mas vamos deixar ele lá. E até amanhã. Amanhã a gente vai ver o resultado. Pronto. Gente, agora a gente vai experimentar o bolo de jaca, de caroço de jaca. Tá, mas ela é de rapadura, viu, sim? Pra ver se é bom mesmo, minha. Pela textura, ele é bem fofinho, viu, sim? Pela textura e pelo cheiro, deve ser muito bom. Quem aí já comeu o bolo de caroço de jaca? Olha isso, minha gente, a textura. Esse pedacinho marronzinho é a pelezinha da jaca. A gente nunca consegue tirar tudo. Gente, olha isso. A gente vai experimentar o bolo de caroço de jaca. Tá morninho ainda. Mas é tão fofinho, minha. Pensei de ele não ficar muito fofinho, não. Porque ela amassa. Deixa eu experimentar um pouquinho aqui. Ele não tem muito sabor, não. Parece normal, né, o bolo. Não tem aquele sabor marcante, não. Talvez a jaca foi pouca, não? Para o da jaca. É cheia para a terra. É mesmo? Aí foi cozinhada. Tá normal, foi cozinhada. Mas tá bom, olha como tá bonita. Então é isso. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Nós terminamos... Hoje foi muito simples, né? Gravei só o almoço. O Ado foi embora buscar bambu. Quando voltou o almoço já tava pronto. E o resto da tarde a gente só organizou as coisas aqui. Alimentou todo mundo. Como todo mundo já sabe, todo dia a gente faz a mesma coisa, né, minha gente? E a gente vai... Amanhã a gente vai ver o resultado daquele mamão. Se realmente vai ficar... Diz que fica o melzinho. O vídeo que eu vi, ele fica o melzinho. Assim, um líquido. Aí a gente toma. Diz que é o melhor pra ver. Vamos ver, né? E o bolo, minha gente, tá bom. Não tem aquele sabor diferente. É um sabor de bolo mesmo, normal. Só tem um cheirinho diferente, um cheirinho bom. Então é isso, minha gente. Muito obrigado. Agradeço a cada um que tem chegado até aqui. Tchau. Beijo. E até o próximo vídeo, meu povo. Tchau.